Fala pessoal, eu sou o Agazo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Avengers ou LEGO Vingadores Extras, onde a gente está fazendo missões, andando pela rua, brincando por aí. Dá uma clicada aqui na playlist para você ver os outros vídeos, já deixa like favorito e se inscreve no canal se você não é inscrito, para você não perder, além de ver outros vídeos do canal também, só clicar em Agazo aqui e você vai ver um monte de vídeo muito foda. Agora sim, vamos lá! E a gente está em uma busca por novos personagens, porque a gente estava fazendo alguns personagens da DC, e a gente precisava de mais peças, vamos ver se a gente consegue encontrando outros personagens. A gente vai pegar o meu flash aqui, que vai ser o personagem que a gente usa para andar pela cidade. A gente fez modificações neles, vocês devem ter visto o vídeo, a gente fez outros personagens também, vejam tudo aí. E agora a gente vai procurar mais gente. E já demos logo um salto de cara aqui para chegar no primeiro personagem que a gente vai ajudar, que é alguém que eu não faço ideia, que está aqui ó. Quem é você? Ah, aqui ó. Ei, você conhece algum Exterminador de Elfo Negro? Não. O Billy estava ficando todo nostálgico dos bons tempos de Asgardiano. Ele botou a roupa e dois minutos depois já tem um monte deles tentando nos pegar. Aham. Não que eu queira me gabar, mas é lógico que eles acharam que eu era o Toro físico e tudo mais. Aham. Bem que você queria, parece que eles acharam a gente. Show amigo, a gente vai aceitar a missão e vamos salvar esses dois caras de mais uma encrenca. Olha só. Os caras de Asgard vieram aqui porque o Zezinho ali fez cosplay do Thor. Temos o Ikano e o Hulkling. Agora é mesmo a hora de pedir isso. Que tal um pediço que transforme outros negros em gatinhos? Eles estão ajudando a gente, fizemos essa parcerade e a Agent Carter que é nossa parceira. Que coisa, não? Vamos trocar para ela? Agent Carter idosa e vamos logo rapidamente colocar em quem? Vamos colocar o Ciborgue, vamos colocar o Aquaman. Ajude, Aquaman. Isso, garoto. Cadê? Vamos matar esses caras aqui agora. Vamos lá, Aquaman. Estamos tomando uma surra, cara. Isso, agora foi. Show, temos que matar um monte de gente aqui. São 20. 11 de 20. É difícil com esses personagens velocistas você acertar eles assim. Então vamos mirar nos caras. Vamos lá. Aquele ataque. Estamos até onde não devia. Mas show de bola. Cadê você? Cadê você? Está todo mundo aqui. Vamos lá, Aquaman. Vamos lá, Aquaman. Ajuda aí, jovem. Vamos naquele ali. Soco mortal. Até na pedra. Legal. 20 de 20. Show de bola. Matamos todo mundo. E aí? Acabou me ensinando de ter mais um aqui para morrer. 21 de 20. E aí, gente? Acho que é o último deles. Ainda bem. Ótimo. Que tipo de inimigo você acha que vai aparecer se eu experimentar uma fantasia do patriota? Ou um inimigo tipo Hulk? Ah, entendi. Aê! Cancinha usa o Icano. Cadê ele? Lá embaixo. Vamos dar uma olhada nele. Vamos ver o que ele faz. Ele tem uma capa vermelha que de repente a gente pode tentar usar para fazer o Superman. Não sei. Só estou dizendo. 150 mil. Vamos ver. O Icano. O que você faz, jovem? Ele voa. Olha. Ele tem uns efeitos legais de voo. Vamos sair da caverna. Para a gente poder ver o que mais este jovem... Olha como ele anda. Ele flutua. Levita. Ele tem ataques mágicos. A magia é bem chebinha, bem muxibinha. Com o primeiro ataque. A gente pode também mirar nas coisas. Ele ataca automaticamente. A gente pode dar um super raio. Legal. E podemos também... Ué. Ele faz tipo... Se eu segurar? Não. Ele faz isso. Se eu soltar, ele fez... Aí, ó. Ele faz meio que um escudo, caras. Maneiro, né? Legal pra caramba. O Icano. Ó, gente. Pode botar os amigos no escudo? Pode. Aí, amizade. É nóis, Aquaman. Olha só, rapaz. Como somos bonitos. Vamos voltar pro Flash e vamos saltar até a próxima missão. Porque a gente abriu o Icano. Temos que abrir mais dois personagens antes de acabar essa gameplay. Vamos lá. Show de bola, caras. Encontramos aqui mais um do Luferrindo. E vamos ver qual é. Será que a gente abre ele dessa vez? Meu guarda-roupa deve estar infestado de traças. Por que outra razão minhas camisas estariam em pedaços? Eu preciso de roupas novas. Mas meu chefe não vai me deixar sair por muito tempo pra ir numa loja. Você se importaria em pegar umas camisas pra mim? De preferência um monte delas pra durar por um tempo. Não, não me importa não, cara. Eu não tenho nada melhor pra fazer nem pessoas pra salvar. Mas tá bom, eu aceito a missão. Dez camisas. A propósito, caso veja uma manequim verde em uma dessas lojas de roupas, diga ela... Ah, deixa pra lá. Que isso, cara. Que safadão. Perdoa nem os manequins. Vamos seguir então no mapa para ver o que a gente pode fazer. A gente tem que pegar dez. Dez, velho. Dez camisolas pro Luferrindo. Ai, filho. Tá mexendo. Nossa, que longe esse, caras. Que isso. Basicamente tem que correr pela cidade inteira. Pera aí. Tentando passar, mas tá difícil. Isso. Perdi o controle aqui, mas voltou o controle. Temos uns troços pra fazer aqui, mas vamos tentar focar na nossa missão. Senão a gente não consegue terminar nunca. Temos dois. Isso, garoto. Vamos entrar nessa loja de roupa aqui. Pegamos uma camisa dele. Pegamos outra camisa. Isso. Acho que desse lado aqui tá tudo 100% de boa. Já olhamos pro mapa e acho que as mais longe a gente acabou de pegar. Agora tá tudo embolado ali. É tudo pra aquele lado de lá. Estamos nos aproximando de outro ponto. Vamos que vamos. Correndo, tranquilo. Aqui tem mais um monte, cara. Nossa senhora. Aqui parece que um shopping. Tem muita, muita, muita bolinha ali, hein? E realmente deve ser mesmo. Só que como que a gente vai entrar no lugar? Diz aí, Aquamé. Fala pra gente. Tem algum peixe pra você teleportar aí? Opa. Três aqui, ó. Juntinhas. Show de bola. Cinco de dez. Tem algum peixe pra você falar aí, Aquamé? Fazer telepatia e ele ensinar pra gente onde pegar os itens do Lou Ferrino? Diz aí pra gente, cara. Enquanto a gente vai continuar aqui. Opa. Mais dois aqui, ó. Já bem pertinho. Não precisou nem de saltar. Pera aí. Vou dar um pulo duplo aqui. É difícil porque eu sou muito veloz. Aí eu dou um pulo duplo e ele sai do controle. Isso, cara. Agora é sete de dez. Temos só mais um ponto pra gente ir. E ali, se der sorte, a gente vai ter mais três camisas. Vamos ver se é pertinho aqui ou não. E tá vendo como que é melhor você andar com o Flash? Porque se você anda com o cara que voa, você vê só as partes de cima da cidade. Com o Flash você tem super velocidade dentro da própria cidade. Então vamos pegar aqui, ó. Onde está se escondendo sua iguana super desenvolvida? Show de bola. Agora é só voltar até ele. Coisa que a gente já tá fazendo nesse momento. E vamos que eu... Cadê o Lou? Cadê você, Lou? As pecinhas me traíram, Lou. Aí, ó. Tá pro lado de cá. Vamos lá. Vamos continuar seguindo as pecinhas e pegando-as. Porque este é o nosso objetivo. Ae, caramba. Chegamos. Quem que você vai liberar pra gente? Ah, seu piadista. Pegamos o Velocidade, caras. O Velocidade. Vamos ver qual é do Velocidade, que deve ser um cara veloz. Trocadilhos à parte. Só falei isso pra poder ganhar tempo. 120 mil. Vamos lá, Velocidade. Ué. Compramos e saímos fora, é isso? Vamos tocar pelo Aquaman, pra gente ter dois caras velozes. Vamos lá, Velocidade. O que você faz? Oh! Oh! Caramba! Ele tem a paladinha verde, velho. Louco, né? Maneiro. Ele é basicamente um mercúrio. Quer ver, ó? Mas ele não tem. Se você segurar aqui, a gente tá com o poder do mercúrio. Se você segurar, a bola não acontece nada também. Então alguma coisa muito estranha está acontecendo. Então vamos lá. Ele mira também nos outros e dá o seu super ataque. Só que a gente tem que encontrar alguma coisa pra mirar. Bonitinho ele. Pera aí. Vamos mirar em algum ponto aqui no centro. Deve dar, ó. Carro da polícia. Melhor lugar pra mirar. E aí ele dá aquele poder. É a mesma coisa. Os velocistas, eles são todos muito parecidos. Deve diferenciar no que eles podem fazer de extra. Tipo abrir alguma coisa. Entrar naquelas partes da shield. Interagir com alguns objetos. É isso que deve mudar entre um e outro. Olha que bonito ele. Gostei. Ele é simples, mas é legal. Tô pensando aqui. Tô olhando pra ver se a gente consegue usar alguma coisa do uniforme dele pra fazer algum personagem. Mas... Não sei, velho. Vamos então dar outro salto pra poder abrir mais um personagem antes de acabar a gameplay. Bora! Estamos chegando em um ponto interessante aqui, cara. Mas eu acho que tem alguém pra gente ajudar. Ei, quer dar uma olhada numa tecnologia retrô da shield? A velha agente Williams, cara. Não... Não quero ajudar não, mas... Não tem jeito, né? Eu tava com os relatórios de antigos projetos da shield e achei esse aqui que usava peças pra achar tesouros. Eu não sei porque foi interrompido. Acho que teve algo a ver com setas que não apontavam a direção correta. Legal agente Williams. Você é muito legal agente Williams. Acho que não vai ser tão difícil descobrir as manhas disso. Quer tentar? Quero agente Williams. Tô muito empolgado pra fazer a sua missão agente Williams. Então, se eu ligar esse, umas setas devem aparecer. Obrigado agente Williams. De acordo com o relatório, há dois tipos de setas, prata e ouro. Uma delas aponta pro caminho certo, a outra mente. Haha, é como uma charada. Ah, engraçadão. Diz aqui que se você seguir a seta correta, encontrará uma outra na mesma direção. Então eu acho que se você correr uma milha e não vir nada, será a seta errada. Acho que percebi porque desistiram disso. Excelente tecnologia, hein, Shield. A gente tem que seguir então as setas, velhos. Mas eu não faço ideia do que estamos fazendo. Dá pra resetar? Agente Williams. Caramba! A gente encontrou o tesouro. Não foi tão ruim, foi? Chato ninguém ter tirado um tempo pra se livrar das setas mentirosas. Tudo bem então. A gente andou pra lá e pra cá. Eu tentei reiniciar algumas vezes e andando pra lá e pra cá e tentando voltar nele. A gente completou a quest, o que foi excepcional. Acho que a essa altura eles já devem ter desenvolvido um dispositivo de busca mais eficiente e mais barato. Obrigado por me ajudar no teste. De nada, Agente Williams. E a gente conseguiu um espadachim. Pelo menos alguém que presta de uma missão do Agente Williams. Que, como vocês sabem, é o pior personagem da história. A gente odeia ele desde quando a gente tava fazendo a história principal do jogo. Espadachim custa 60 mil. Vamos trocar por ele. Olha só que loucura. E como não é uma surpresa, ele vem com uma espada. Vamos ver o que ele faz, ó. Olha só a espadachim. Espadachim, ele usa a espada dele pra soltar raio. Eficiente, cara. Parabéns. Ele tem também uma parada que ele mira e muito provavelmente deve soltar esses raios só que teleguiados, ó. Isso aí. Se você segura, ele solta raio da espada. Legal. E é só isso que ele faz. Mas é maneiro a roupinha dele, né? Olha só. Capacetezinho dele legal. Uma espada e tal. Olha o aeroporto aviões de fundo. Maneiro, né? Acho que tem outra missão aqui do lado, caras. Então, ao invés de a gente acabar o vídeo, a gente vai nela. Pra gente ver qual é. E aí, gente situa? Salve a Hidra! Digo... Ei, oi aí! Oi! Desculpa. O bichinho do Haham me pegou. Mas, já que mencionou a Hidra, Eu ouvi um relatório que alguns dos seus agentes foram vistos deixando o aeroporto aviões com algumas armas Chitauri apreendidas pela Shield. Aeroporto aviões incrivelmente seguro. Eu acho que eu estava no banheiro na hora. Eles ainda devem estar na cidade. Se for rápido, talvez ainda consiga pegá-los. Tá. Aceito a missão. Agora me diga onde eu devo ir. Olha ali. Temos alguns pontos pra gente poder pegar esses caras. Olha só. Somos atacados brutalmente. Morra! Vai lá, ataca eles aí, gente. Super ataque bolado. Boa. Recuperamos a primeira arma. São três que a gente tem que recuperar. E agora a gente vai para os outros pontos para poder lutar contra os nossos inimigos que roubaram armas Chitauri lá do aeroporto aviões. Porque o agente centro é um agente duplo. É um agente da Hidra disfarçado que está atrapalhando nossos planos e permitindo que eles façam o que eles quiserem. Vamos lá, espadachim. Aquele ataque. Aquele crossover entre Marvel e DC. E conseguimos o segundo. Vamos para o terceiro ponto que está logo ali na frente. E aí a gente vê qual outro personagem a gente pega. A gente está acabando os personagens de Nova York, velho. Alguém está ouvindo essa mensagem? Estamos recebendo relatórios de um incidente perto de sua localidade. Se você consegue me ouvir, por favor, vá até lá e ajude. É um incidente e esses caras aqui. Porque eu não vou em outro lugar não. Estou ocupado. Chama outro herói aí. Porque a gente está fazendo algo já que presta. E aí, conseguimos a terceira arma? Conseguimos? Não, ela vai ser mais difícil do que a gente esperava. Ah não, ela está no ar aqui, ó. Ele está flutuando. Beleza, pegamos. Agora é só a gente seguir as bolinhas azuis e voltar para ver qual personagem a gente vai ter aberto depois dessa missão muito louca. Essa parte aqui é meio confusa da cidade porque você tem algumas montanhas, algumas partes onde às vezes você vai encontrar alguns inimigos. Mas é interessante, bem bonitinha também. Olha só, chegamos aqui no Sitwell. Me dá alguém que presta, cara. Por favor. Quem será? Ótimo trabalho. Você trouxe todas as armas de volta. Sabe, por um minuto eu fiquei preocupado que alguém tivesse avisado a Hydra sobre você e talvez você caísse numa emboscada e não sobrevivesse. Quem será que deve ter feito isso? Mas parece que nada disso aconteceu. Então vou pegar isso aqui e guardar tudo num lugar seguro. Obrigado de novo. De nada. Continue com o bom trabalho. Death Locket! Olha só, a gente de repente pode colocar essa cara ali no ciborgue, velho. Quando a gente for mexer com os personagens. Volta aqui para o espadachim. Super veloz. Olha como ele corre. E vamos pegar a Death Locket para ver qual é. Quer ver? Aí vai ficar com uma cara metálica. Metade e metade. Talvez a gente consiga fazer. Vai ficar muito estiloso. Show de bola! Olha ela aí. Metade robô. Metade humana. De repente até o braço. Mas eu não sei se vai ficar legal. Ela parece que tem uma garrinha de cavucar. Que os personagens que cavucam tem. Ela tem uma Hello Kitty na blusa dela. Metade do cabelo. Metade cabeça de metal. Bonita ela. Olha só como eu sou bela. Como eu sou sensual e bonita. E o que eu posso fazer? Olha ela que bonitinha. Essa roupinha dela. Ela pode socar as pessoas. Ela pode... Deixa eu ver aqui. Ela mira. Mira na florzinha e faz alguma coisa. Solta raio, cara. Olha só. É pouca bosta não. É muita bosta. Ela pode segurar aqui e soltar raios também. E... O que mais que ela faz? Só de apertar o botão nada. Não aumenta seu tamanho. Tem pulo duplo? Tem. Voa. Não. Ela não voa. Ela anda e dá só um pulo duplo. Que é um pulo duplo útil. Aquele que vai pra cima. Ao invés de ser aquele que ele roda e cai de beiço no chão. E é isso, caras. Obrigado por terem assistido. Abrimos mais personagens. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejam os outros vídeos de Marvel Avengers clicando na playlist. É o primeiro link aqui. E vejam outros vídeos do canal clicando em agarço e vendo tudo quanto é vídeo que vocês vão encontrar. Beleza? Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!